Uma boa noite a todos, bem-vindos ao canal Caminhos da Terra, eu sou André, vamos agora uma reflexão para todos nós, se for amar, ame intensamente, se for deixar, pense com carinho, se for odiar, odeie com ternura, sem ódio, sem rancor, sem dor, sem ressentimento. Muitas vezes a gente pensa que aquilo que está longe demais para a gente alcançar, a gente nunca vai alcançar, mas isso não é verdade, isso nunca foi verdade, nossos objetivos e metas estão traçadas pela linha divina de Deus, nada, nada, exatamente nada é impossível para nós humanos, nós somos seres falhos, seres dotados de uma inteligência extrema, muito maior do que a dos nossos animais e dos nossos ancestrais, o nosso maior forte é a experiência, é o momento, o pensamento, a reflexão e o que está dentro daqui, isso jamais ninguém vai tirar de você, não importa se você for torturado, se você sofrer de algum problema, seja psicológico ou físico, tudo vai se manter aqui, no consciente ou no subconsciente, que está tudo programado, seu célebre é uma máquina, uma máquina que erra, mas nem tanto, estamos aqui pelo seguinte motivo, todos nós temos um caminho a ser traçado, você já parou para pensar que a maioria das pessoas acha que objetivar a vida, ou está tudo no objetivo só, rotina, é algo que vai facilitar totalmente, e não acredite nisso, a sua vida é uma mistura de erros e aceitos, e na maioria das vezes serão erros, erros complicados, descontrolados, frenéticos, você pode ter ódio, rancor, sentimentos de vingança, mais nada, nada, absolutamente nada, pode tirar a sua coragem, quando você tira a sua coragem, você tira um pedaço da sua alma, e quando sua alma é perdida, nada mais vai sentir, se existe uma pessoa ao seu lado, que tira a sua coragem, que tira a sua vontade de viver, desista dessa pessoa imediatamente, se você sente que aquela pessoa, só de passar do lado dela, você sente um calafrio, esqueça, esqueça totalmente dela, agora neste exato momento, e sua vida vai mudar, totalmente, totalmente, muitas coisas na vida são inconclusivas, ah mas porque o céu azul, porque aquela estrela está brilhando, porque aquela pessoa está se rasgando o choro, você, você não foi algo tão pequeno, meu amigo, o que é pequeno para você, talvez não seja pequeno para a pessoa, pense bem, antes de julgar, antes de falar, antes de conhecer, não julgue a pessoa, não julgue a pessoa pelo que ela aparenta ser, julgue a pessoa pelo que ela é, pelas suas ações, pelas suas motivações, pelo que ela faz, e não pelo que ela aparenta ser, existe uma história, existe uma história, é, uma história de exército, eu depois eu dou os créditos, que vem um cabo que é totalmente rejeitado, no exército, exército, a pessoa que não dá em área nenhuma, é problemática, e o cabo falou, olha, general, esse cabo aí, dá problema, é problemático, então ele chamou os dois, e falou, você, agora é uma página em branco, sua história, vai começar a ser escrita a partir de hoje, não a partir de ontem, dos seus momentos de ontem, sua história vai ser, vai começar a ser escrita hoje, 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 e a partir daquele momento, ele foi o melhor cabo, o melhor general, o melhor major, e a melhor pessoa, por quê? Por que ele foi a melhor pessoa? Porque ele foi dada uma chance, uma segunda chance, para viver de novo, uma segunda chance, para ser feliz e escrever tua história, Então, digo a todos, a primeira chance, a primeira chance é dada, a segunda é oferecida, e a terceira deve ser negada, Viva sua vida, como se o amanhã não existisse, aproveite, cada momento, cada segundo de lazer, cada segundo de satisfação, Porque neles, parte de você vai estar, um grande abraço, e fiquem com Deus.